Como é meu nome? Filipe de Azenas Gui B galera Daqui pra dar mais um vídeo da nossa série Zerando Minecraft mano E mano, a gente na ultimo vídeo conseguiu farrer aqui Um monte de cor aqui E vamos tentar farrer mais cor aqui Porque a gente precisa mano Rápido, rápido mesmo Ah mano, porque? Mano, porque a gente no outro episódio A gente não achou um minério do pau idinho Vamos ganhar primeiro não mano No outro primeiro a gente conseguiu farrer aqui Começar e fazer nossa Picareta de Iron mano Melhor aqui nossa mineração Um pouco mano, mas pode ficar melhor ainda Eu acho Opa, mais Iron e vamos iluminar aqui Pronto Mais Iron aqui Já pega Ai ai, pronto, voltei Ai caramba, voltei E galera, tamo com 9 XP mano Mano, cara Mano, quanto mais XP melhor E opa Mano, vou tocar a iluminação aqui e descer Ah, só isso Caramba Eu me empolguei todo Pra nada Vamos descer aqui Vamos subir que ele é agora né Ai, o arão aqui ó Bora Xp Ixi, veio dar por aqui Opa, cuidado Achei por aqui mano, então A gente já minerou aqui Ai, mano Mano Voltei mano, nossa Tá dando um lag bruto mano Olha o louco o lag que tá dando aqui mano Sério É louco o lag mano Tá dando um lag aqui Bruto Eu acho Eu acho que tem ela pra caramba Eu vou ter que subir mesmo aqui Mano, como é que eu vou subir aqui mano Não merece uma lavona mano E aí Mano, meu jeito vai ser Ou Não vai ter Ou Não vai ter Não vai ter Não vai ter como aqui não subir não Mano, vai ser Mano, vai ser Tô muito louco Fazer isso aqui A gente precisa subir A gente vai agarrar a morrer aqui Olha pra cima Boa Ai Dá esses bugs aqui Tela porra Pronto, voltei Nossa mano Tenta 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 Bom Vai era Eu voltei mano Vamos lá Vou pegar esse cavão aqui Da massa E é isso mano Vai pegar cavão Porque cavão é um sucesso É, por enquanto cavão tem quem Desapensar de muito Cavão mesmo Porque Mano Eu acho que Dá pra ter roupa de tudo, mano, aqui, né? Dá pra ter roupa de cavalo, mano. Mano, homem de cavalo, velho. Não vai ter atividade de nada, só pode ser protegido. Mano, vou até testar aqui. Pera, pera. Não testa lá, se dá pra mim, essa armadura que eu falei, ou tô falando merda aqui. Pera aí, aqui... Peitoral, sei lá, meu peitoral. Ai... Falei merda mesmo. Uff... Fiquei comigo assim, eu... Tem que testar, mano. Não é só falar. Tem que testar e ver se pega mesmo. Se pega, a gente usa, mano. Opa, mais ar. Mano, deixa eu botar uma armadura de ar. Um peitoral ou cor. Pra gente poder se defender melhor, hein, mano. Porque aqui vai ser complicado. Parece um homem que arregaça nós aqui. Isso não é bom. Feitar uma espadona depois. Uma espadona da massa. Opa, mais ar aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. A gente consegue pegar esse aro aqui, ó. Vamos quebrar... Vamos quebrar aqui esse aro. E vamos iluminar aqui. Que deve estar ficando escuro. Ai, caramba. Mano. Vamos subir aqui pra bater. Vão subir aqui. Mais ar aqui. Opa... Muito ar, mano. Então galera vamos passar desse lado aqui da caverna Será que tem pra cá mano? Será que tem pra cá? Não Vamos operar aqui Nossa Nosso carro aqui na raça Nossa não, achei nossa agora Meu, tudo que a gente consegue quebrar aqui é nossa mano E 10 XP Muito bom mesmo mano Não vou, tem água aqui Não vou, não vou agora não Não to louco não Voltamos e bateu no lugar Nada pra cá Ou ou Eu vim aqui galera, eu vim aqui ou Vamos ter água pra cá do verão É a gente vai cair essa água aqui mesmo Não vim aqui ó Não vim aqui ó Não vim aqui mano Mais perigo que se eu queimar essa caverna aqui Não Não, cadê mano? Não tem nada mano Mano, nossa mano Mano, nossa mano Bora, vem Não caiu e bateu Ai, não caiu e bateu Pronto, matei mano, nossa Vou apagar e apagar aqui ó E nós vamos ganhando o XP mano O XP é importante Pra cara, você não tem noção como o XP é importante aqui né Tô pegando aqui mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui E é isso mano Tô pegando bastante coisa mesmo Pra gente poder ficar bem forte mano Vou pegar na minério que é bom hein mano Meu pau eidinho não tem né Minério mesmo que é bom, bom mesmo Mano, como é que eu vou achar minério do pau eidinho aqui mano, essa caverna O aero, aero é bom, aero é muito, muito, muito bom mesmo Muito bom mesmo Aqui, aqui Boa Ninguém pegou um bloco aqui Pegando, agora pegando De aqui pra onde aqui Qual lugar escuro que a gente não foi Aqui, vamos voltar Vamos voltando Ou Não, como é que tem alguma coisa aqui? Nada É bom iluminar pra saber o que a gente vai ver aqui O que tem pra cá também Nada Mano, acho que aqui ó Já deu o que tinha que dar esse lado aqui mano Ai caramba Fico muito mano O voo aqui Vamos descer Nada Acho que não tem nada Nada Acho que não tem nada Aqui também não tem pra nada Mas acho que já acabou essa caverna aqui Vamos ter que pôr outro lado da caverna Agora não sei como mano Tô perdidaço Tô perdidaço Tô perdidaço mano Já deu o que tinha que dar mano Porque a gente não acha mais nada mano A gente não acha mais nada mano O meu objetivo mano É os minérios Do Pau Eginho mano São moçados Mano É muito Mano É muito Zika mesmo Redstone Pra poder fazer a armadura dos heróis Não é aquele lá de pegar os livrinhos Não de Ah mano Não 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 é de fazer a armadura mesmo Pegar a arma Pegar a arma Não é É um livro Tá ligado É tipo um livrinho A gente joga no chão E vê o que que dá Nesse livro Qual herói que a gente vai conseguir no livro mano Nesse pra poder fazer esse livrinho A gente vai fazer de Redstone A gente tem Lápis azul E mano Dois blocos de diamante E o livro Então É É É um negocinho até Trabalhoso Mas Pode ser Que dê Muita gola pra gente lá É isso mano Mano Sério 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 Eu tô pensando de De Dar um angloco E começar Cavar pra baixo Até Até umas horas mano Tá ligado Vamos dar uma escadinha Ou procurar aquela lava Começar Cavar mesmo escadinha Pra achar A rocha matriz Aí Daí a gente começar mesmo A cavar Ah mano Faria um Dava de louco Procurando mano Procurando mesmo Essas coisas do padrinho Que se não A gente não vai achar nunca Mano Tá ligado Se a gente vai precisar Fazer isso mesmo mano Eu acho Vamos dar uma última olhada Pegar essa cavãozinha aqui Que aí Tamo com ouro de XP Que é Muito bom Bom pra car- Ai Bom pra caramba E é isso mano Vamos pegar aqui ó Vamos Ai caramba Bugou Voltei É É mano Vai sair esse vídeo Tem que fazer mano Porque Não Eu não achei Ai caramba Não achei o negócio lá Deu Um dos movimentos Pauidinho aqui mano Então É isso que eu vou fazer E é isso galera Deixa o likeão no vídeo Se inscreve no canal aí Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso Valeu bruto do acesso E Fui